Oi, boa noite, boa noite Este é o Vivine K678 E ele tá com a sensibilidade notável Eu vou fazer alguns sons relaxantes Pra gente testar a sensibilidade máxima dele Bom relaxamento, eu espero que você goste 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 Bom relaxamento, bom relaxamento, eu espero que você goste Bom relaxamento, eu espero que você goste Da última vez que eu mostrei essa stress ball, eu vi algumas pessoas chamando de corona Tadinha, gente, ó, tão bonitinha Nós temos que dar um nome criativo pra ela que não seja algo tão pesado, né? Nem sei se eu posso falar isso, vocês têm alguma sugestão? Deixa eu olhar pra cara Tem cara de, vamos dar o nome de algum MC, tem cara de cantor de rap, não tem? Esse aqui vai ser o nosso jacarezão, não, não, MC, 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 MC Vai ser o Reinaldo Boladão, pode ser? O que vocês acham? Reinaldo Boladão, eu gostei Reinaldo Boladão, eu gostei O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Vamos lá O que vocês acham? Que você acham que, só que elas acham posicionam OK, gente Ó, só que vocês acham que eles acham need Vamos lá. 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 Como vocês estão cansados de saber, essa pobre coitada não tem unha, então vocês vão ter que aguentar só mais um pouquinho esse tapping de qualidade. Pode, abaixo da média, eu vou colocar a unha, tá? Vou colocar pra fazer uns tapings. Trouxe o nosso polvo, trouxe o nosso polvinho, eu acho que ele tinha um rosto, eu acho que ele tinha um rosto, mas ele tinha sumiu. A rosta em cima Esse negócio tá tão velho, gente Meu Deus A rosta em cima A rosta em cima A rosta em cima Eu nunca fiz aqui Eu sei que vocês já escutaram Mas eu nunca fiz, então Novidades Calma no esse, tá? Peraí Essa vida é de péssima qualidade Como nós podemos perceber Eu não sei que vocês já escutaram 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 Tchau. Vou colocar um pouquinho mais. Gente, realmente não fica com o lado. Aqui não adianta mexer muito porque o microfone fica atrás, né? Vocês sabiam? Aqui, aqui. Não tem microfone, o microfone é desse lado. Pois é, né? Agora eu vou tirar. Vamos ver se faz o som bom. Tchau, tchau. 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 Não temos unha para tapping no conta gotas. Meu perdões. Tchau. 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 Se eu contar pra vocês que Esse conta-gotas Esse serum, né? Eu nunca usei Eu realmente uso mais pra gravar os vídeos E ele tá Abaixo da metade Vocês acreditam? Eu nunca gostei muito desse som Sendo bem sincera Eu acho que dá pra fazer uma coisa Que seja melhor que isso Olhem a ideia Vamos ver se dá certo Não deu certo Não deu certo a minha ideia 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 Vamos lá. 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 Fica bem.